A Rocha A Rocha A Rocha A minha cabeça está virada Fico louco pela madrugada A procura de um alguém e um ombro pra chorar Sentimento louco, um amor bem profundo Acho que vou desligar-me deste mundo Antes que enlouqueça esse meu coração A minha cabeça está virada Fico louco pela madrugada A procura de um alguém e um ombro pra chorar Sentimento louco, um amor bem profundo Acho que vou desligar-me deste mundo Antes que enlouqueça esse meu coração A Rocha A Rocha A Rocha Não pensou nas consequências dessa paixão Você pisou, machucou o meu coração E não pensou nas consequências dessa paixão E agora escute, vim ou lhe dizer Já não te quero mais Esse papo de amor Comigo não rola mais Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor E saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Eu não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor E saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Mamãe E saiba me dar valor A casa